O saco é assim, ela gosta muito em mim, tá, gente? Porque eu tenho um pouco de aflição. Olha, esse é o caseta. Vocês não estão preparados. Dá licença, eu falei pra não ficar encostando, caralho. A gente pode ir embora também, se você quiser. É que o canal é de vocês, né? Não, mas não tem problema, a gente não se apanha. Daria mais, viu? Daria mais, viu? Oi, Pippo. Ó, hoje eu estou aqui no canal do... Qual que é o nome do canal? É Mário de Saia. Aí fica uma dúvida. É Mário de Saia ou Armário de Saia? Armário de Saia é o nome da dupla. E Mário de Saia é o nome do canal. Não fica bom meus nomes. Confunde o público. Ainda mais o público de vocês, que é a classe C e não tem tanto estudo. Eu estou aqui hoje no canal Amário de Salaias. Pra fazer um ASMLS. E como o canal é das bichas, falem um pouquinho. Oi, oi, gente. O meu nome é Wes. Mais conhecida como sócia da calcosta. Eu sou a Greg. E nós somos o Armário de Saia. E vocês estão com bafo, né? Pior que não é, é mentira. Obrigado, é que são cinco da manhã. Seis. Ah, de manhã não escova o dente. Não dorme, não escova o dente. Só se acorda. Tá. Então, merda aí, ó. Daqui a pouco tem que todo mundo andar pra lá. Então, as meninas me chamaram pra fazer um ASMLS no canal delas. E por isso, eu estou aqui. Lá, 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 lá. Tentem vocês. Tucu, tucu, tucu. É que eu fiz lá, 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 lá e você veio com outra proposta. Outra proposta. Proposta de novidade. Se me chamou, é pra ir na minha, né? Se não, vocês ligavam. Olha que louco. Vocês ligavam e eu fazia um sem link. Então, você pode ensinar pra gente como é que faz pra fazer um ASMLS. Eu acabei de fazer um lá, 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 que era só pra você copiar. E não deu. Vamos de novo. Aí, já virou de novo essa merda. Não tem uma fita pra passar ali? Aquela fita que você fica passando no pinto, coloca ali. Acuenta o celular. Ah, eu não vou mais gravar, não. Então, estão preparados pra começar? Sim. Já que elas são bichas cantoras, façam sons. A gente tem que cochichar. Ah, e também, uma coisa mais da Rook, não. Ah, não vai. Oh, baby, baby. Isso, uma Britney mais que morreu. Eu só consigo pensar na Ana Maria Braga. Acorda, menina. Um link completamente distante do que a gente tá propondo. Ai, Gal Costa. Agora, então, já que elas cantam, eu vou dar a oportunidade de elas fazerem sons relaxantes, musicais, pra vocês. Mas segura essa merda que eu não vou ficar segurando pra vocês, caralha. Tava bom. Tava bom. Agora parece que piorou, né? Mas é você que já ganhou, porque ela tava não tão certa. É mais assim, Ana Maria, desculpa. É uma capela assistina. Então é... Ai, é que eu consigo a dualidade de vocal. Chocada. Agora, eu quero que você que tá aí em casa, imagine, você está no ano de 1820, e você entra num castelo. E aí tem um som no castelo. A Camila não deu rei no castelo. Aleluia. É que ela já fez cover, então é mais dela. E você é a branca de neve com sete anões. É porque vocês trouxeram uma proposta mais vida. Mas dando seguimento ao nosso A.S. Milet. Não, o seu é bijuteria. Imagine que você tirou um dia pra cuidar da sua beleza. Ai, que beleza. Também não sei, mas vamos imaginar. Então, você escolhe ir pra um salão novo que abriu na esquina. Ah, céus! Esse salão é o salão das divas pop. Leave me, baby, one more time. Exatamente. Aqui, as divas poplis só cuidam da beleza. Como elas são funcionárias. E entrando pelo salão, você dá de cara logo com a Britney. Com licença, Britney. Desculpa. Ai. Eu parei aqui o seu playback rapidinho. Só pra te fazer uma pergunta. Eu tenho hora marcada pra fazer a minha unha. Quem é que vai fazer pra mim? Ok. Eu só sei raspar o cabelo. Ok. Foi no clichê mesmo. Os Britney irons vão te matar agora. Ok. Então eu vou falar com a Galco. Não. Então, você anda um pouquinho mais. Encontra a Rihanna. Espera. Have a money. Ela tá desculpa. Ela tá desculpa. Oh my God. É isso mesmo que você entendeu. Fala que você queria falar alguma coisa, Nicole. Beyoncé's on the house. Ok. Entendi já. Achei que era algo novo que eu trouxe. É a mesma coisa que disse. Então, você descobre que a Beyoncé, ou se você é do Brasil, Beyoncé, vai fazer as suas unhas. Oh yeah, girl. Isso é a Beyoncé já? Não. Isso é o rádio que tá ligado. Então, desliga pra mim. Tá bom, vou desligar. Então, você caminha muito entusiasmada. Afinal de contas, a Beyoncé vai fazer as suas unhas nessa sua pata. Então, caminhando. Não. Você tá de tamanco, aquele de chijão. Porque você é pobre. Sabe aquela zaleia? E você chega. Eu vou falar em português, porque eu sou pública de vocês, não vai entender. Eu sei que vocês ainda não têm doutor bom o suficiente pra colocar legenda. Então, Beyoncé, é que eu tenho que fazer as minhas unhas e me falar o que é com você. E eu também queria me depilar. Você pode me ajudar? Eu não trabalho com depilação. Você quer depilar o quê? Ai, Beyoncé, sabe o que é? Se eu fosse um menino, não tem nenhum link. Mas essa daqui foi a única música que eu lembrei sua agora. Ultimamente, você só faz música no T-Down. Ninguém tem acesso. Beyoncé, não toca mais na rádio. Eu queria até te falar isso. É que depois que eu vim trabalhar aqui no salão, parei de distribuir o Músicas. Espere. Vocês estão ouvindo esses sons? Olha. Tem alguém pedindo ajuda através de uma música. Com certeza, esse é um pedido de socorro. E tá vindo do porão, do salão. Então, você caminha descendo as escadas do porão. Lembraram que você tá com essa aléia horrorosa? E você queria ser discreto. Mas até a Selena Gomez, cabeçuda, já viu que você tá descendo. Olha quem está presa. É a menina que tem o cabelo na cara. Cia. Cia? Cia. Tá tudo bem com você? It's all alright with you. Ficou igualzinha a Gal, Cláudia, tá guardando assim. Você precisa de alguma coisa, Cia? Eu gostaria de uma criança. É o quê? Uma criança, bailarina. Ai, você vai começar com esse trabalho infantil mesmo presa? Que eu tô pra falar isso pra Cia. Ela tem preguiça de aparecer nos eventos. Manda uma criança. Isso é ridículo, Cia. Para com isso. Mas afinal de contas, você veio aqui me resgatar. Eu falar mal do meu trabalho. Ai, eu vim fazer a unha e decilar. Mas eu vi que você tava presa. Você pediu uma criança, vai continuar mais certinha na presa. Então, você sobe as escadas novamente. Tropeca, tropeca. É que eu não quero tropeçar. Ah, tá. Então, você encontra uma super tiva brasileira à sua espera. Oh, my God. It's Anita. Olha, que ótimo. Agora sim, uma pessoa que vai me tratar como eu devo. É, não sei. Não mereço. Não me corrija. Olá, querida. Tu queres ser tu unhas? Anitta, não precisa falar em espanhol comigo, porque eu sou brasileira. Ai, que às vezes eu confundo. A minha carreira está muito internacional. E como eu vejo que você tem uma cara latina. Então, vamos falar em latim? Latim. Ave verum, que labidum. Ela sabe? Venite, venite. Adesso e fidelis. Gente, vocês estão vendo. Querida, eu sou a Anitta. Isso aqui é a prova viva. Que bicha também estuda. Pedi aqui no improviso pra jogar um latim. Fez uma oração. Agora, continuando, você fala, hi Anitta. Então, eu quero escolher uma cor pras minhas unhas. O que você me sugere? Unha vermelha, unha vermelha, que tá na moda, que tá na moda. Ok, Anitta. Eu vou aceitar sua sugestão. Então, a Anitta começa a fazer a sua unha e sem querer... Ela machuca o seu dedo. Você se levanta e grita. Olha o que você fez, Larissa! E quando você chama ela de Larissa, todo mundo para o que estava fazendo. A Beyoncé no canto, assustada. É, esse é o máximo que você consegue. É isso aqui com a cabeça. A sua reação. A Rihanna, que estava bebendo um... Pegando um... Faz... Um... Um canudo. Um canudo. Olha, assustada. Oh, yeah. Esse é o Bob Esponja. Sim. E a Britney. O que está acontecendo? Exatamente. Todos ficam chocados com a sua audácia. Chama a Anitta de Larissa. E a Anitta te olha de cima a baixo. Puxa com um alicate. Ergue as mãos. Te olha nos olhos e diz... Vou lançar dois clipes desse mês. Venha. É isso, gente. Você pintou uma unha carnita no salão das Divas Pops. E para encerrar esse dia lindo, elas prepararam um mashup especial para vocês. Se fuderam, vai. Se quiser pintar, vem e chama Larissa. Que eu não vou pintar, não, não vou, não vou, não vou, não vou. Vem te ver, mamãe. Ah, yeah. Baby, what do you want? I didn't hear the bill of wrong. If I were a boy. Even just for a day. Don't you know that you're toxic? Foi isso. Espero que vocês tenham gostado o vídeo. Deixe o seu like. Se inscreva no meu canal. Que está na descrição do vídeo. Se não é tempo, se inscrevam aqui também. Deixe o seu comentário. Se você quer um feed lá no meu canal com essas lixas. Porque eu ainda não sei se elas merecem. Por isso que eu não gravei nada com elas no meu canal. Tá, gente? Mas, ser bem sincera. Me chamaram. Eu estava por aqui. A calhona. Eu estava no mesmo hotel. Eu falei, ok. Mas no meu canal não entra qualquer coisa. Então, queria a ajuda de vocês. Merece ou não merece? Foi furada? Foi um vídeo. Nath, o seu pior vídeo. Me avise. Ok? E este foi mais um vídeo do nosso canal chamado Mario Desai. Parabá, parabá, parabá. Uau. Pronto, gente. Afasta. Vocês estão com a perna suada, credo. Que nojo. Que nojo. Pior que nem tenho. Gente, afasta. Levanta. Que inferno. Não.